é o bigode marombado salve pessoal do ministro salve horse fala de quando você usava creatina de cavalo e fala sobre o que de mais diferente você já viu as pessoas usando tanto em suplemento quanto a esse tamo junto quando eu quando eu comecei a treinar creatina era proibido hoje é um dos melhores suplementos aí para se utilizar e tal aí no pet shopping não precisava de receita e tinha creatina hoje em dia a creatina que tem das marcas de suplementos tipo se você for comprar a creatina integral médica é muito melhor superior de qualidade e de resultado para um ser humano tomar do que a creatina de cavalo que é o mesmo vai fazer a mesma coisa o efeito isso só que é isso daqui é preparado para uma pessoa tomar e aquela é para um cavalo que tem 200 300 quilos sei lá eu tomei aquela porque não existia na loja de suplemento e tal é isso eu tomei foi um resultado semelhante ao da creatina deu deu alguma diferença tipo algum sei lá lateral não efeito colateral para nada é uma relinxada mas relinxada é assim cara você tá uma pôrbola é forte logo as coisas é mas quando você bebe cachaça forte eu dou umas relinxada direto quando bebo velho carai mas aí não muda nada aqui para que que serve a creatina crescer só crescer é ela vai tipo disponibilizar maior glicogênio muscular entendeu então seu músculo vai ficar mais hidratado entendeu se ele tem líquido né depois dentro do músculo entendeu faz seu como se você absorvesse mais nutrientes dentro do seu músculo dá mais força mais força te dá mais volume resistência é um dos melhores suplementos se uma pessoa perguntar para mim eu só posso tomar um suplemento só tem dinheiro para tomar um suplemento qual é a creatina o whey é mais massa né o whey é comida é proteína entendeu você consegue o whey por uma refeição por exemplo consegue o ele vai ser uma proteína de produção muito rápida você vai mais rápido que o frango muito mais que você tem que mastigar engolir e tal ele vai digerir tal ele é só bebida é tomou já tá absorvendo é que três horas tem que comer de novo aí come uma barrinha entre essas três horas né tipo isso é já tô pegando o jeito de ser fit né só falta correr como a marca boa de creatina integral médica lógico né não sabia que ela tinha isso também tempo e essa marca é antiga já é certeza do cenário aí é uma das bandas antigas integral médica só e vende na farmácia vou procurar a creatina da integral médica só ligar lá na minha loja entendeu ela tem tudo aí eu tomo com o que água pode tomar com leite não pode pode mas vai ficar pior com leite porque é leite é ela é sem gosto a creatina não tem gosto e ela serve então para absorver mais os nutrientes isso no músculo pode misturar com aí pode eu tomo depois do meu treino e com creatina aí ó já era pedrinho o e com creatina é depois do shake depois do shake depois do shake não depois do treino depois do treino caralho vou fazer isso vou parar de começar as coisas gorduras que eu tô comendo é mano acho que eu vou começar a fazer isso em vez de comer arroz esse bagulho eu vou começar a tomar o e só só o e só para ver com um pelo menos uns dias e não né vai ter uma uma refeição por dia só e vai ser salada deita ou vou ficar ruim vai ficar ruim cara tem que comer uma um franguinho ali no meio uma refeição no dia só vai fazer salada não não então põe um frango pode comer uma refeição do seu almoço arroz feijão frango total normal de boa de boa mas toma whey durante o dia para dar aquela pode ser então acorda agora toma whey aí na sua janta também quando você mais tomar mas tem que comprar na loja dele mas tem que comprar a loja dele substitui né suas refeições por aí algumas já vai ser um bom passo é a janta e o café da manhã acho que eu vou substituir mesmo que eu corto muita coisa mas em vez de tomar aquele café com um pão pesadão tomou logo um eisão e vou não vou caminhar de barriga vazia isso caminha quando você acordar depois você toma seu whey e tal pode até comer uma fruta oito quilômetros por dia tá bom é bastante o cara não vem da casa dele que é dois quartos anos eu vou eu ia caetando todo dia até andando assim agora não dá mais não dezessete anos é um quinze aí vai mesmo até a escola de volta fácil né cara porra na época da escola você é louco eu era tipo Ironman eu ia correndo daqui até sei lá onde mano você é louco na época de escola a gente era disposto né disposto nossa hoje em dia eu falo meu deus como é que eu subi esse viaduto aqui correndo como é que eu jogava tipo de inter de bola eu pensei isso direto sabia boa boa família você que ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva aí mano só conteúdo bacana só coisa fina pedrinho brabo demais e os convidados então nem se fala não só não só se inscreve aí sempre que der dá uma curtida